eu tô aqui no sítio no município de São José de Ciridó mostrando aqui uma planta normal aqui ó mas aqui é o cupim em cima dela aqui ó é muito grande esse cupim e esse é mais um vídeo de liberando isso mostrando aqui a natureza dia 7 de setembro de 2023 às 11 horas da manhã